Somes Somes Uma coisa Que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que el trueno rompe ese silencio Que la noche ha guardado para ti Seis Uma coisa Não compreendo como pode ser tão grande Para hacer que un ave tan pequena cante Alabazas para ti Por isso E te digo Mil gracias Por isso vengo a ti Para darte lo que tengo Puedes usarme como tu quieras Pues tuya es la gloria y el honor Sabes Uma coisa 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 E te digo Uma coisa Eu te dou Senhor Por tu amor Te alabo Porque nunca me has dejado en el dolor Pois sempre Pois sempre estás aí Cuidándome Amando 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 Uma coisa Uma coisa Amando 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 Amém. Amém.